contar uma história alegre que poucos conhecem, só quem comprou meu livro por trás do octógono viu essa charge e leu essa história, eu queria que tu contasse a história da caveira, Rogério, conta pra galera essa história, quando vocês eram pequenos lá em Vitória da Conquista, como é que foi essa? Cara, teve uma peça lá de Halloween lá numa bumbá e tal, a gente era mulher garotão, adolescente, e aí tinha um caixão lá nessa festa, e dentro desse caixão tinha uma caveira, tinha uma caveira de osso, não sei onde esses caras conseguiram essa caveira não, e a gente foi, pegou esse caixão e foi dar um susto, não é empregado lá de casa, eu entrei no caixão, e aí botaram no fundo do carro, ah, o Rogério morreu e tal, eu entrei no fundo desse caixão, desse caixão, bom maluquice isso, né, e aí a menina saiu chorando, e eu desse caixão, só que nessa brincadeira, desse susto, a gente perdeu essa caveira dessa menina, e ela, eu quero minha caveira, vou falar com o pai de vocês, a gente não sabia onde a gente conseguia essa caveira, falou com a empregada, com a menina, trabalhando lá em casa, e ela falou, ah, meu, eu tenho um amigo meu que trabalha no Necoté e tal, e lá tá cheio de osso, armou uma caveira velho pra gente, não foi assim, meu irmão, a gente botou em cima da, lá de casa, né, essa caveira pra secar, e aí do lado de, do lado de casa tinha uma, tinha um Ibama, um escritório do Ibama. Não, mas conta, conta que vocês vieram num ônibus com a caveira no saco, aí, Léo, joga, joga a charge. Um amigo cheio de Salvador até me dar uma conquista, com essa caveira no saco, e eu me lembro que a gente chegou atrasado nesse ônibus, e a gente tava em pé, não tinha nem lugar pra ir nesse ônibus, a gente ia em pé, só que a caveira tinha um cheiro, cara, o cara diz, e a gente, todo mundo, pô, que foi que deu um peito nesse ônibus? Era o cheiro desse negócio, tava lá dentro do ônibus, botar lá embaixo, o Rodrigo botou lá em cima, cara, tava um cheiro ruim, e a gente foi até Vitória da Conquisa com esse cheiro ruim. A caveira tinha uns pedaços de pele, de pelo ainda, né? Ainda tinha, aí a gente ligou com um amigo meu, o que a gente faz com essa caveira? O cara, bota pra secar no sol, a gente botou lá em cima. Em cima do telhado? Em cima do telhado, tinha o escritório do Ibamba do lado. Aí os caras viram aquilo ali, parece que ligaram pra polícia, veio polícia. Uma maluquice, cara. Dois moleques, polícia lá em casa e tal. Meu pai, coitado, não sabia o que falava. E aí a gente... Ocultação de cadáver, né, meu irmão? Teu pai é acusado de ocultar cadáver. Meu pai, meu pai, não sabia o que fazer, não sabia o que falar de onde é que eu parava aquilo ali. Os moleques aprontavam, cara. Os moleques aprontavam. Meu pai, acho que foi o trabalho de escola que eles fizeram, meu pai nem sabia o que falar, velho. Onde é que eu parava essa caveira lá. Depois me ligou, inventou uma história lá pro meu pai. Então, moleque novo, 14... Aí entregaram a caveira pra mulher no final? No final entregaram? E a gente conseguiu arrumar, não sei a uma, de uma outra caveira, entregando pra mulher lá. Que figura. E aí ela conseguiu devolver a caveira lá pro lugar que ela tinha pegado. E aí deu tudo certo. Graças a Deus. Sempre vai dar tudo certo, né, Marcelo? Com você, sem jeito, né? Agora, ó... Meu pai, coitado. Como é que vocês me aprontam um negócio desse? Eu que trabalhando... É legal. Tá bom.